Música Neste sábado, a educação em debate na Assembleia Nacional Constituinte. As deficiências das escolas públicas. Como combater o analfabetismo? Qual o papel da rede privada de ensino? Nós achamos que a educação tem que defender a expansão do ensino público. E aí cabe a definição da dotação orçamentária do Estado para ser aplicada exclusivamente aí. Agora, a rede privada de ensino, ela tem um papel, tem uma função, complementar. Educação e Constituinte. Segunda parte. Neste sábado, três da tarde. A Funarte, através do Instituto Nacional do Folclore, convida você a participar do concurso Silvio Romero de Monografias sobre o Folclore Brasileiro. Os trabalhos deverão ser inéditos, abordando temas da cultura popular em folclore. A primeira colocada será premiada com 25 mil cruzados e a publicação da obra. Inscrições até 17 de julho. Informações, o Aducatete 179, Rio de Janeiro. Promoção, Instituto Nacional do Folclore. Nesta segunda, no Advogado do Diabo, o diretor de cinema e televisão, Maurício Capovila. Em debate, a realidade do cinema brasileiro. Seus problemas, sua relação com a televisão. A TV brasileira é um... É como uma... Uma Hollywood. E o cinema brasileiro, a cinédia. Maurício Capovila, num pacto com o Advogado do Diabo. Eu sou um pagão. Nesta segunda, nove e meia da noite. A TV brasileira, num pacto com o Advogado do Diabo 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 do